Vou te mostrar nesse vídeo como ganhar dinheiro no YouTube em apenas 15 minutos, isso mesmo pessoal, é uma estratégia que você pode aplicar usando só o seu celular e tirar bom proveito com isso. Vem comigo, tem gente vivendo disso daqui que eu vou mostrar pra você, galera. Fica comigo até o final, porque é uma excelente estratégia pra você começar a lucrar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. Antes de tudo, galera, ignora o barulho de fundo que eu tô aqui na piscininha, ó. E eu parei tudo só pra mostrar pra você essa estratégia, tá? Então, cara, vem comigo. Antes de tudo, já me segue lá no meu Instagram. Tá rolando sorteio de mil reais Vepix toda semana lá no meu Instagram, se eu fosse você, não perderia, tá? Essa estratégia aqui, eu quero que você preste atenção. Eu postei um vídeo, se eu não me engano, acho que foi quinta-feira, explicando como que funciona, tá? Uma nova estratégia e tudo mais. Vocês gostaram pra caramba e aqui estou eu trazendo mais uma vez pra você. Antes de tudo, pessoal, olha o tanto de gente que tá ganhando dinheiro só assistindo vídeos. Oi, pessoal. Eu sou a Insita do canal do Kev e hoje eu tô passando aqui pra já ter seguido por ter me apresentado a ferramenta Renda com Vídeo. Depois que eu ativei, né, essa ferramenta do meu celular, eu tô ganhando dinheiro com cada vídeo que eu assisto. Olha só, cada um desse aqui, ó, é um vídeo que eu assisto e eu ganho 2,98 em cada um. Eu consegui assistir uns 10 a 20 vídeos por dia e graças a Deus eu tô conseguindo tirar uns 60 reais por dia. E olha aqui, pessoal, esse é meu saldo e eu já consegui ganhar mais de 10 mil. Então a ferramenta realmente funciona, dico muito. Fala, galera. Tranquilo? Eu sou o Bruno e eu vim mostrar a vocês aqui o meu resultado depois de eu ter ativado a ferramenta no meu telefone. Que é, depois que eu ativei essa ferramenta, eu ganho dinheiro assistindo vídeos, tá? Já há 12 dias que eu ativei essa ferramenta e esses são os meus últimos resultados que eu vim mostrar aqui a vocês que a ferramenta realmente funciona. Eu sempre falo isso pra vocês aqui nos meus vídeos, tá? Então se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Tem muita gente lucrando. Não é marketing digital, não é hotmart, nada disso. Só ganhando dinheiro assistindo vídeos. Clica no primeiro link da descrição porque em breve isso daqui vai ser tirado do ar. Então se eu fosse você, não perderia essa chance. Agora, sem mais rolações, bora pro vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra você o tanto que eu recebo só com essa estratégia. Pra você ver que isso é possível, que isso dá pra ganhar dinheiro e dá pra ganhar muito, tá, galera? Inclusive, isso daqui, cara, só isso daqui é um conteúdo pago. Esse vídeo praticamente é um conteúdo pago que eu tô dando de graça aqui pra você. Porque esse conteúdo é o que eu dou pra quem é meus alunos, tá? Pra quem é meu aluno. Olha isso daqui. Olha o tanto que eu recebo do Google, tá? Só com essa estratégia que eu vou te mostrar. Nesse último mês aqui, eu recebi 63 mil reais. Dá um zoom lá, editor, ó. Próximo mês aqui, 76 mil, 4 mil, junto com 91 mil, 93 mil, 90 mil. Teve um mês que eu recebi 131 mil reais. Olha só, teve um outro aqui, 170 mil, 111 mil. Só usando essa estratégia que eu vou apresentar pra você nesse vídeo. Vamos comigo então, ó. Eu tô aqui com um canalzinho que eu criei aqui. Eu não gravo vídeo, tá bom? Vou mostrar pra você. E nesse canal, eu ganhei, já fiz aqui, ó. Mil views em 22 horas, tá bom? Mil views. Sem divulgar, sem fazer nada, tá bom? Esse canal é do zero. O título do vídeo tá censurado aqui pra você. Porque é lógico, é óbvio que vai ter gente aqui que vai querer copiar o meu vídeo, né, galera? O YouTube é desse jeito, né? Mas então, ó. Pra você ver que essa estratégia funciona, ó. Vou até atualizar a página aqui, ó. Pra você ver que não é fake, não é print, ó. Tô atualizando a página aqui, ó. 1.300 views em menos de um dia, tá bom? E eu ganho dinheiro com isso, beleza? Não preciso gravar vídeo, tá bom? Eu consigo fazer em 10 minutos. Eu tiro 10 minutos do meu dia e faço isso daqui. É monetizado. Não tem direito autoral. E ele vai ficar me gerando grana todos os dias, tá? Então, o que que acontece? Esse vídeo, eu postei ele ontem. Daqui 10 dias, ele vai estar gerando visualização, vai estar gerando anúncios e eu vou estar ganhando dinheiro com as visualizações, com os anúncios que aparecer dentro do meu vídeo, tá bom? Então, eu quero que você vá no seu YouTube agora e você vai digitar isso daqui, ó. Músicas para relaxar, tá bom? Ó, músicas para relaxar. Vai aparecer muito canal onde ele basicamente faz isso daqui. Olha isso daqui, galera. Ó, apareceu um anúncio. Tá vendo que apareceu o anúncio do Peter aqui. Um abraço aí pro Peter. Sou fã. Admiro pra caramba o trabalho dele, inclusive. E olha só, esse vídeo teve 80 milhões de visualizações. É claro que você não precisa ter 80 milhões de views, tá? Mas só pra você entender aqui a demanda disso daqui. Esse vídeo teve bastante views. Tá aparecendo um anúncio. Tá vendo esse anúncio que aparece? Então, quando você assiste, seja em 5 segundos desse anúncio aqui e já pula, o dono desse canal tá ganhando dinheiro. Ó, pulei o anúncio e ele já ganhou ali uma graninha. Um dólar, dois dólares, dependendo ali por tanto de visualização, tá bom? E olha isso daqui. É um vídeo inteiro, só de músicas pra relaxar e ele monetiza em cima disso. Eu vou te mostrar uma técnica pra você fazer isso daqui. Onde que você encontra vídeos pra você baixar e repostar no seu canal, sem com que você tome um strike ou tipo, sem que tenha um direito autoral. Em 10 minutos você consegue fazer isso daqui e ganhar dinheiro. Olha só isso aqui, ó. Vou dar um play aqui pra vocês verem, ó. Musiquinhas pra dormir. Olha que beleza, galera. E o pessoal ganha dinheiro com isso. Vamos ver o tanto que esse cara ganha. Por mês com o canal dele. Esse cara, ele ganha... Olha isso daqui, gente. Cara, é muita grana, gente. Ele ganha 6 mil dólares, no mínimo, por mês. De 6 mil... Opa. Vou pegar aqui. De 6 mil a 100 mil. Então vamos pegar 6 mil dólares aqui. Converter em real. O cara ganha 30 mil reais por mês. Só baixando músicas e colocando no YouTube. Só isso. Só isso. Em 5 minutos, dá pra fazer pelo celular também, mas tipo, no computador é um pouquinho mais fácil, né? Mas pelo celular você consegue fazer. Cara, em 5 minutos você baixa ali, solta e vai tá ganhando dinheiro, vai tá monetizando a parada e você vai estar lucrando. Vamos ver na prática como que faz isso? Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal. É de extrema importância. E se você quiser saber como que tem gente ganhando dinheiro só assistindo vídeos do YouTube, é só clicar no primeiro link da descrição. Vou pedir pro editor colocar na tela e olha o tanto de gente que tá ganhando. Muita grana, hein, pessoal? Olha só, então vou pegar aqui. Vai vir aqui no YouTube e vai colocar músicas para relaxar. Vai pesquisar. E aqui em filtros, ó. Você vai clicar aqui em filtros e vai vir aqui em Creative Commons. O que é o Creative Commons? Creative Commons é basicamente uma categoria que tem dentro do YouTube que ele é basicamente disponível pra você reutilizar. Então, se você, por exemplo, se eu baixar uma música e ela tiver um direito autoral, tipo, ah, eu entrei naquele primeiro canal que eu mostrei pra você, certo? E aí você baixou um vídeo do canal dele e postou, aquela música vai ter um direito autoral. Então, você não vai conseguir ganhar dinheiro, não vai conseguir monetizar em cima daquela música. E você pode até levar um strike, porque você tá baixando o vídeo do cara. O vídeo não é seu, entendeu? Então, o que que acontece? Com o Creative Commons, ele é permitido você reutilizar a música e o vídeo e monetizar em cima. Então, eu venho aqui, ó, essa música, esse vídeo aqui, eu posso utilizar a música e o vídeo, ó. Se você quiser saber se você pode utilizar ou não, é só clicar aqui em mostrar mais na descrição e tem que tá aparecendo isso daqui, ó. Licença de atribuição Creative Commons. Então, eu posso baixar esse vídeo. Então, eu vou baixar ele e postar no meu canal. Tá meio zoado aqui, galera, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. O URL ali, ó. Eu copio. Aí eu venho no Google e você vai digitar baixar vídeos do YouTube. Vai entrar nesse site aqui, ó. E o 2Meta vai colar aqui o vídeo. Tá vendo? Ó. E vai baixar ele, ó. 1080p. Fecha aqui. Às vezes ele aparece nos anúncios mesmo, ó. É normal. Ó. Você vai baixar ele. Basicamente isso, galera. Você vai baixar esse vídeo e vai repostar no seu canal. E você vai tá pegando visualização e vai tá ganhando dinheiro. Será que isso funciona, jovem? Funciona. Eu utilizo. Eu acabei de te mostrar um dos canais que, cara, o cara tá ganhando 30 mil por mês, tá? Tem muita gente vivendo disso daqui, galera. É uma das estratégias, é claro, que é a longo prazo. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas, cara, trabalho, galera. Olha que bacana a oportunidade pra você trabalhar na internet. Entendeu? O YouTube é uma das fontes de rendas... É uma das melhores fontes de renda que existe, tá? Muito a longo prazo. Você vai receber muito, ó. O vídeo tem 4 horas. Então, cara, ele demora um pouquinho pra baixar, tá? Mas aí você baixa e reposta. Olha só esse daqui. 1.300 views. Acabei de postar o post dele ontem. Então, tipo, eu posso vir aqui em estatísticas do vídeo. Engajamento, ó. O vídeo tem 2 minutos. O pessoal assistiu ele por completo. Então, cara, eu acho que vale muito a pena. Se fosse você, eu usaria, tá, galera? Se vocês quiserem uma estratégia mais avançada, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. No Renda com Vídeos, eu ensino você a ganhar dinheiro com anúncios, também do YouTube dessa forma. Te ensino a ativar uma ferramenta no celular e ganhar dinheiro assistindo filmes. E também ensino a como ganhar dinheiro com plataformas online e assistir vídeos. Basicamente isso. Se você gostou dessa estratégia, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.